Música Autoridade do município Dili, Ropeneteli, Sesobu, Barraca e Tassitolo Presidente da Autoridade do município Dili, Guilhermina Saldanha Ribeiro Hateten Vendedores Sira, Labele Hari, Barraca e Tassi Ibun, Tamba Ar e Tassi Ibuné, Raiestado Nenê Nugusuba negociante Sira, a do cooperar o governo Comunidade Sira, Belefante, Saura, Maite Temporu Neveho informação, a nome que a gente está a citar Banu Pomeça, Rai, Ar e Tassi Ibun, Tamba Ar e Tassi Ibun Equipes estão marcando Tô, na Fúhatene Basira, Cata, Dicleu, Jarei Sobo Nenê Nugusuba, Sira, Mons, Promete, Tempo, Barra, Sira Sobo Caricurneva, Magala Contece Está marcado, Tô, Sira, Masei Sobo Está aproveito por dar oportunidade Negociante considera que a área da Cibun mecanesa no fatim dia que vai ser atu fança-san, tambem consumidor barat. Negociante considera que para quem morse a perceria o que oc 놓ou. Los próximos anos no fatim dia dürúp curir. A CIDADE NO BRANÇA Pronto, pronto para todos aí, me ve, a me precisa de mãos será o patín vida a Bahámi para mim, para mim de Bukapalemure. Patina, patina, patina. Me ve, essa é se carrega. Seira bota que a Maimura, a Amelcimu, a Amelcimu. Me ve, já é, se a sãs será fãndra, agora, né? Né, la hós, se a sãn rássig. Se a sãs crédit, na quali, lo que se a sãn da, né? Né, la hós, pal ve, atu ve, já é, ela metem lá, né, nunca é, ela metem. Se, estar me a sãi, me, a peroste players. Amelcimu juga. Aami se, aami se bukắng Fatina, na него 123 ceritari zaman. Osta, itu na haus Kim discount. Hmm? Hmm, regarding sigar, O cigarro é todo completo.